O aquecimento da parte final do fimbola, agora o jogador vem para esse campo, é grande por esse time também, sabe, tudo é ligeiro, esse é ligeiro mesmo, estou confiante. Tchau, 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 tchau. Eu senti a insistência, tudo final, o aquecimento da parte final, o fimbola, agora o jogador vem para esse campo, é grande, tudo é ligeiro, esse é ligeiro mesmo, estou confiante. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.